Já reconstruímos o Flamengo, o time do Corinthians e agora é a vez do Internacional e vários outros clubes ainda estão por vir. Fica ligado nessa série que só promete Mano Menezes chegando aí ao Internacional. O objetivo é em até duas temporadas buscar a Libertadores da América e, quiçá, o Mundial de Clubes. Aproveita e comenta aí embaixo se vocês acham que vamos conseguir esse objetivo. E também tem o brasileiro que desde 1979 o time não ganha. Se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e se já curte o canal, detona o botão do like e bora pra cima! Sim, o Inter tá praticamente quebrado aqui no PES. Eles têm 5 milhões pra orçamento de transferência com 4,3 mil pra salário. É praticamente nada. Então já vamos fazer o seguinte, esse aí é o elenco do time do Colorado. A gente vai pegar umas peças boas, vamos ficar e outras a gente vai negociar pra ter dinheiro no caixa. O Edenilson é o jogador de maior overall do Inter, tem 81 e vai ser titular absoluto. Já o da Alessandro a gente vai ignorar ele, já que ele se aposentou realmente. Então vamos devolvê-lo pra Argentina. O Colorado não me entendam mal, cara, é porque realmente ele se aposentou, a gente queria ele no time. Ordenando os jogadores por valor no mercado, o David ponta-direita tem 84 milhões. É o mais valioso, vamos tentar negociá-lo e buscar outros jogadores com essa grana. Se liga que o Wanderson também tá sendo negociado, o Paulo Vitor lateral esquerdo, o Wesley Moraes não. Mas o Caio Vidal também não, porém Alex Alemão e David estão na conta. Vamos buscar aí no mercado jogadores sem contrato, porque é a única maneira que a gente pode trazer um bom reforço. E olhando os caras de maior overall, temos o Rames Rodrigues com 29 anos. A gente tinha negociado ele lá no investindo, no reconstruindo, aliás, o Corinthians. E pode ser uma boa, porém, 13 milhões é o salário, a gente pode só dar 9,200. Vamos dar um pouco de bônus, ele quer jogar no Inter, vamos ver, vai que ele topa. Se der ruim, também temos um outro centro-avante, além do meio atacante Rames. O Diego Costa, cara, tu tá ligado, né? Ele saiu do galo, deu vacilo e tá com um valor bem acessível. Vamos oferecer 8 milhões e quem sabe ele vem. E deu bom, hein? Tanto o Rames quanto o Diego Costa aceitaram, mas vamos fazer o seguinte. Deixa o Rames em off e vamos fechar com um grande centro-avante pra gente já começar de boa. Já vem chegando, hein? Vai vestir o manto do Internacional Diego Costa, o nosso homem gol. A gente fez contrato de 2 anos, ou seja, ele pode jogar até o fim desse experimento. Wesley Moraes tem 24 anos, vale uma fortuna, a gente pode negociar pra ter mais dinheiro no caixa e reforçar as outras opções. Então vamos deixar ele no banco e o Diego como titular. Ajeitei o time que a gente vai fazer a estreia contra o Vasco na Copa do Brasil e se liga. É um time até que bem forte. Vamos deixar o David também de titular porque ele rende bastante. E na primeira partida, olha só, o Inter perdeu no Beira Rio. A gente precisa adquirir muito espírito de equipe pro time ficar forte. Último dia da janela de transferências, é hora de tentar vender algum jogador pra ter dinheiro. E olha só, já tem alguns aí, principalmente no radar dos times chineses. O mercado tem uma oferta de 40 milhões, cara. Mas vou ser sincero com vocês, ele tá caindo em rendimento. A gente precisa de caras mais novos. Vamos topar pra gente ter mais dinheiro no caixa. Lateral esquerdo, o Paulo Vitor. Uma oferta de 27, ele vale 47. Então nem a pau, né? Vamos pedir pelo menos os 43. Negociações fracassaram. Estrela Vermelha não se interessou, mas temos oferta pelo Wanderson. Palmeiras tá querendo, ele vale 47. A oferta é de 37. Vamos tentar pelo menos 43. Deu bom demais, hein? Toparam. Então vamos fechar. E o negócio faltam agora poucas horas pro fechamento. Duas pra ser mais exato. Você deve tá achando que eu tô maluco. Mas sim, cara. A gente usou essa janela só pra vender algumas peças. E o time vai juntar dinheiro pra buscar reforços. E na próxima, a gente tem um bom elenco. Olha a oferta do David. Ele vale 84. 64 a gente não topa. Vamos pedir pelo menos, cara. 81, vai. Eles tão mandando 76. Então vamos topar que a gente não tá com tempo. Olha só. Conseguimos juntar 164 milhões e 15 de orçamento de salário. Arriscamos tudo. A gente sabe disso. E olha só. O Inter foi eliminado aí já na segunda fase da Copa do Brasil pro Vasco. A gente vai penar no início do Brasileiro. Titular absoluto, o capitão Tyson. A gente vai fazer a estreia na Libertadores. Só que pra fazer essa estreia, cara. A gente tá... Opa. Uma oferta pra um goleiro bom. 139 mil. Tá de sacanagem. Oferta pro Alemão também. Vamos renegociar. A gente vai buscar ofertas também. Propostas pra tentar o time aí pelo menos nas oitavas. E chegar aí a próxima janela. Uma oferta de 53. O Alemão vai embora. Pedro Henrique é um zagueiro aí com o overall muito baixo. A gente já tá vendendo também. Agora vamos buscar mais um jogador recém-contrato. Rames Rodrigues... Opa. Num com o clube da ex-Bundesliga. Ele tá ali, mano. Mas ele tá no clube ainda. Já o Rames Rodrigues não tá. Mas eu acho que ia ficar bem repetido do que a gente já fez lá com o Corinthians. Então deixa ele ir pra lá. Meio atacante. O Rafael Veiga seria excelente. Além da gente enfraquecer um grande adversário que é o Palmeiras. 19 milhões não dá. A gente oferece o máximo 30. E negociando ele tá afim de vir pro sul, cara. Vamos dar 7,600 de salário. Pra ponta direita, já que a gente tá tentando vender o David, o Malcom seria uma top. Porém, olha o valor dele. Pra pegarmos um grande goleiro 81 de over, o Everson do Atlético Mineiro tem um valor baixíssimo. Porém, o salário dele é puxado pra cacete. Vamos tentar reduzir pra 5,500. Acho que não vai querer, mas vai que ele topa. Bom lateral esquerdo que tá disponível aí do Mônaco. O Caio Henrique Brasileiro com 80 de over tem um valor baixíssimo. A gente tá procurando sempre isso. E o salário dele não é tão baixo. Vamos deixar os 8,200, mas oferecer mais bônus pra ver se ele aceita. Estreia na Libertadores da América. O Inter perde em casa por 2x0. Tá danado. Olha o grupo. Tem Caracas, Universidade Católica e o Emelec. Segundo jogo, 3x0 lá no Equador, hein? Emelec goleou e o Colorado com 0. A gente vai ter que mudar o sistema. Dando mais um ajuste aí no elenco, olha só o que temos, mano. Tá forte, porém o entrosamento só tá em 70. Tava em 62, a gente já melhorou um pouquinho. Vitória, já deu bom. 2x0 pra cima do Caracas os primeiros 3 pontos. E o papo reto de agora é sobre o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer a estreia agora. Conseguimos fechar aí com o Rafael Veiga, excelente. E com o Everson e também o Caio Henrique, cara. Os 3 toparam. Porém aí com o Everson a gente não consegue finalizar porque estamos sem saldo, cara. A gente não tem um salário suficiente pra isso. Por esse motivo já estamos recebendo tudo pra salário. Literalmente salário. E o que é pago será com orçamento de transferência. Estreia no Campeonato Brasileiro. Derrota pro Atlético Goianni Rennes. A gente tem que buscar ao mínimo a vaga na Libertadores. Abertura de janela, o presidente já tá pistolaço, né? A gente não tá fazendo um bom início, mas é sempre uma reconstrução. Tem que se entender que tem que ter calma. Negociações com o Alemão fracassaram, mas o Paulo Vítor tá sendo vendido por 44 milhões. A gente tem mais grana ainda no orçamento. 0x0 contra o Caracas. Ainda estamos nas brigas com 6 pontos faltando pro fim. Segue firme e forte, mas olha só. A diretoria já tá querendo nos demitir. Os treinadores passam muito aperto com esses diretores brasileiros. Eles não dão tempo. Primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. Saímos da Lanterna pra Vice-Lanterna. Vitória pra cima da Universidade Católica por 1x0 na última rodada. O Inter consegue a classificação aí com 10 pontos. Chegamos às oitavas. Era o nosso principal objetivo, porque agora vai dar tempo de abrir a janela e chegar a mais reforços. E a gente poder buscar ainda mais no mercado. Décima rodada, duas vitórias seguidas no Brasileiro. Então saímos finalmente da zona do rebaixamento. Primeiro jogo das oitavas, 0x0 contra o Sporting Cristal. Agora o jogo da volta é no Beira Rio e a janela vai tá aberta. Janela abriu. Tomamos 4x0 do Juventude. Vice-Lanterna com 12 pontos. Décima quarta rodada se foi. Agora é a reação com a janela. Tá aberto aí as negociações. Caio Henrique sendo apresentado. Rafael Veiga também chegou. E a gente precisa de dinheiro pra fechar com o terceiro reforço. Só vamos então, cara. 9 milhões é o salário do Everson. A gente consegue a grana. Fechamos com ele. E temos um goleiro. Aquele esquema de sempre. Thiago Silva, cara. Aumente muito o espírito de equipe. Mas com esse salário impossível da gente buscar dessa vez. Temos então o Lianco. Zagueiro de 80 de overall. É muito bom e tem um valor acessível. A gente pode pagar a multa de 35 negociando direto com ele. Ele tá favorável. Então vamos até reduzir o salário pra 6 milhões. O Lianco recusou. Não quis não. Bora então com o Ni não, cara. Mais um jovem 80 de over 23 anos que vale 24 a multa recisória. Ele não tá afim de vir. A gente aumenta pra 8,500. Dá um pouco de bônus de todos os três tipos. Também recusou, mano. Ninguém quer jogar na defesa do Inter. Zagueiro Doria, 80 de over. Nossa última tentativa pra essa defesa. Vale 30 milhões a multa recisória. Ele não quer jogar. Eita. Ele não vai querer vir, mano. Vamos dar bônus. 8,700. Se ele não topar, aí complicou. Finalmente, rapaziada. Tá aí o Doria sendo apresentado. Vai jogar de boa ao lado do Rodrigo Moledo na zaga do Inter. Diego Costa não jogou tão bem, cara. E tem uma oferta muito maior do que ele vale. E o salário dele tá apertando. A gente já não tem mais dinheiro pra salários. Então vamos negociar. Ganhamos de volta 8 milhões pra buscar outro atacante. Sobre o Tyson na ponta esquerda. Tá caindo muito em rendimento. A gente tá apostando alto, cara. É um reconstruindo, bebê. Eu sei que ele é ídolo, mas vai embora. O salário também aperta. Agora temos 16 milhões. Goleiro Daniel virou reserva. Tem oferta, mano. Vamos aceitar os termos e ganhar 5 milhões. Volante Gabriel é banco. Também vamos topar pra gente ter 26 nos caixas. Pra ponta esquerda, no lugar do Tyson, o jovem Claudinho, o ex-Red Bull. Ele tá no Zenit. 65 milhões. Paga tudo. Negociando direto. Não tá afim. Vamos oferecer 12 milhões. Bônus de atuação de gol e de vitória. Ponta direita é barato demais, hein. Taxa de rescisão do Júnior Messias tá em 3,7 milhões, mano. Vacilou o time deles. Vamos... Dele vamos oferecer 9 milhões e 700. Bônus de atuação de gol e de vitória. Conseguimos vender aí o ponta direita alemão por 54 milhões, ó. Temos 222 agora. Centroavante o Gabigol. 24 anos, velho. E a gente tem muito dinheiro pra salário, tem tanto, não tanto. Mas pra transferência podemos pagar os 139 milhões. Vamos oferecer pra ele 14 de salário. Bônus pra caramba ali de gol e de vitória ainda mais. Seguimos perdendo enquanto os reforços não chegam pra gente formar o elenco. Olha só. O Inter é o lanterna. O objetivo agora vai ser não ser rebaixado no Brasil e conseguir, é claro, o título da Libertadores. Nesse exato momento tá acelerado aí o Claudinho e também o Júnior Moraes. Um ponto esquerda e um direita. Só falta o Gabi. Ele recusou, mas temos o Pedro, cara. O salário nosso acabou. A gente paga aí pro Pedro a multa de 65 e vamos oferecer, mano. Ele quer vir pro nosso time. Então tá excelente. Vamos até diminuir pra 8 e 200. Não falta mais investimento aí no ataque. Já temos o ponto esquerda, o direita e agora o centroavante. Pedro é anunciado pelo Inter. Vamos buscar mais reforço, tô ligado. Lateral direita e também um outro zagueiro no lugar do Moledo pra todo mundo ficar acima de 80. E tem um dourado ali, 78 também. Mas acho que a gente evoluiu bastante o time. Já temos 83 de espírito de equipe. Nesse primeiro combate, empate na Neoquímica com o Corinthians. Penúltima rodada do primeiro turno. Seguimos na lanterna. Olha o colorado aí, mano. No 2x0 pra cima do Esporte Cristal, estamos nas quartas da Libertadores. Na Libertadores, o time tá um lerrão e elimina o Flamengo nos pênaltis. 1x1 nos dois jogos, 1x0 nos dois jogos e nos pênaltis 7x6. Estamos nas semifinais. Porém, no Brasileiro, 27ª rodada, seguimos na lanterna. Que bizarro essa inteligência artificial do jogo. Emendamos três vitórias seguidas e conseguimos sair da zona do rebaixamento, faltando cinco pro fim. Eliminados nas semifinais pro Galo, mano. Por 2x0 no agregado. A gente chegou muito próximo da final, mas temos mais uma temporada pra buscar. Libertadores já era, mano. Vencemos uma sequência absurda de jogos, mas terminamos aí com 54 na 11ª posição. Só o G7 ali que daria a vaga pra pré-Libertadores ficou pra próxima por 3 pontos, mano. Mas que arrancada do time. E na seleção tivemos o Claudinho e o Rafael Veiga. E pode garantir que nessa a gente vai ganhar esse brasileiro que há quase 50 anos não é do Inter. Subiu o Vasco, o Grêmio, o Grêmio, o Novo Horizontino e o Esporte. O Havaí, o Botafogo, o Coxa e o Juventude foram rebaixados. Última temporada do nosso Reconstruindo o Inter. É pra buscar o título mais aguardado em tanto tempo que eles não ganham. Fazendo nossos ajustes financeiros, olha o que temos. 86 milhões e 37 pra orçamento de salário. Simplesmente vai dar pra montar uma super seleção. Lucas Veríssimo é o zagueiraço pra jogar ao lado do nosso último contratado e botar o Moledo no banco. Ele tem um valor bem favorável, 24 milhões. Porém, o salário ele não tá afim de jogar. Vamos dar 15, vamos dar bônus de vitória, de atuação e também de não sofrer gols. Português, Matheus Nunes pra ser o meia de ligação pra reforçar ainda mais o elenco também. 16 milhões tá bem favorável. O salário que não tá pegando, mas a gente pode oferecer até 11 pra ele sair de lá e vir pra cá. E tá aí, molecada? Se liga no Veríssimo chegando e também o Português. Os dois assinaram. Nesse momento do time titular, apenas o Edenilson e o lateral direito Busto são abaixo de 80. Então, bora buscar. Danilo, da Juve, tá veterano pra cacete, mas a gente tá com dinheiro pra repatriar o cara que é o melhor brasileiro na atualidade aqui do jogo, pelo menos na lateral direita. Será que com esses valores a gente fecha? O meia de ligação é Vander, que tá jogando lá na Suíça, velho. Ele é brasileiro, 45 milhões, paga a multa recisória e negociando direto, vamos tentar oferecer 9 milhões. E vamos ter que sacrificar aqui o Edenilson pra gente ter um dinheiro suficiente em salário. Vendendo também o alemão, cara. Eu achei que a gente tinha vendido o cara, mas não. Agora temos 171 milhões, vai ter o dinheiro suficiente pra fechar com o Danilo e também o Evander. Prontinho, os dois fechados e nesse exato momento ainda sobrou 50 milhões e 6 de salário. Já chegando e assinando o Danilo e também o Evander. Eu digo uma coisa pra vocês, nesse exato momento, é disparado o melhor time do continente americano. Com 89 de espírito de equipe e um elenco que vai ganhar tudo nessa última temporada. 5x0 pra cima do Criciúma, porém eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Não dá pra entender. Só nos resta o Campeonato Brasileiro com essa super seleção. O objetivo é conquistar e também, é claro, ter a vaga aí assegurada na Libertadores. Começamos bem, 1x0 pra cima do Fortaleza. Fato curioso que pela primeira vez vamos ter o clássico contra o Grêmio. O Grenal finalmente acontece, já que eles subiram aí pra primeira divisão. E o placar foi 3x1 pro Grêmio. Meu Deus, 8 rodadas, 4ª posição, a gente caiu. E terminou o primeiro turno, olha o Colorado na liderança. 30ª rodada, o Inter vence e dispara com 18 pontos na liderança. O Sport lá em segundo, o nosso maior rival tá sendo rebaixado novamente pra Série B. O Grêmio é o 17º. Acabou o Brasileirão, perdemos na última rodada. Mas o Colorado já era campeão e com 19 pontos à frente. O Grêmio se safou aí na última rodada. E a seleção da Série A tem Pedro, Claudinho, Rafael Veiga e o Lucas Veríssimo do Inter. É o Inter conquistando um título desde 1979 do Brasileiro. E falando em Libertadores, o Galo foi o campeão. Já a artilharia do Brasileiro teve Pedro com 22, Claudinho com 15, Rafael Veiga 14, Evander 13 e Messias também. O melhor ataque da competição também teve os melhores garçons, Rafael Veiga com 18 e Claudinho com 14. Só realmente nos faltou a Libertadores. Batemos na trave e perdemos pro Galo que conquistou os dois títulos de Libertadores nesse experimento. Impressionante. Tamo junto sempre, comentem sugestões de novos times. Lembrando que qual time aí que já não esteja na Libertadores? A gente joga três temporadas pra conseguir jogar ou duas no caso. Tamo junto e até a próxima!